A mulher vive indo ao médico, ela sabe que anualmente, depois de uma certa idade, ela tem que fazer os seus preventivos. E o homem? Normalmente não, né? Mas agora tem uma campanha que está alertando para os riscos de câncer, principalmente de próstata. Por isso eu trouxe o Dr. Joaquim, que vai falar tudo para você, os perigos que você corre se não correr logo para o médico. É isso mesmo, Dr. Joaquim? É isso mesmo. A mulher é privilegiada nesse aspecto. Ela já desde a adolescência, a partir do momento da sua primeira menstruação, ela já tem o hábito de procurar o ginecologista. O homem, até alguns anos atrás, tinha realmente essa característica de não procurar por uma questão de tabu, uma questão já ligada basicamente à questão da inibição, propriamente dita. Mas agora com esses programas ministeriais de divulgação de saúde integral do homem, ele já tem se conscientizado mais e tem cada vez mais procurado realmente o atendimento urológico para realmente fazer uma avaliação rotineira, não só em relação realmente ao câncer de próstata, que é o que nos chama a atenção devido à gravidade, devido ao alto índice de prevalência, devido à alta mortalidade quando não diagnosticado nas fases iniciais, mas além disso, em relação às doenças cardiovasculares, que depois dos 40 anos são muito comuns também no homem, em relação às doenças do envelhecimento, propriamente dita, que é a disfunção hormonal masculina, a disfunção erétil, então realmente isso tem chamado a atenção das autoridades públicas e tem se preocupado cada vez mais nessa atenção à saúde do homem. O homem, a gente já até fez uma matéria aqui falando que ele está mais vaidoso com a aparência, ele está se cuidando mais, ele está buscando clínicas, agora ele tem que começar também a se preocupar com a saúde, porque nós mulheres adoramos clínicas de beleza, mas também a gente vai bastante ao médico. Câncer de próstata é alto índice aqui em Campo Grande? É alto não só em Campo Grande, mas no Brasil todo, ele é realmente... Na verdade, hoje, nós temos os dados estatísticos divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, pelo Ministério da Saúde, que nesse ano o câncer de maior prevalência na população masculina é o câncer de próstata. Serão diagnosticados aproximadamente esse ano em torno de 50 mil novos casos. E no geral, hoje, nós devemos ter em torno de 450 mil casos de câncer de próstata. Então a gente vê que realmente é uma prevalência muito grande. A partir de que idade o homem deve procurar? Existe uma indicação, uma indicação formal da Sociedade Brasileira de Urologista, que diz o seguinte, aqueles indivíduos que não possuem um histórico familiar de câncer de próstata, seja um pai ou um irmão que tenha apresentado a doença, ele pode começar os seus exames preventivos após os 45 anos de idade. Por outro lado, se existe algum membro, um irmão, um pai, um avô que já teve câncer de próstata, é recomendável que se faça essas avaliações a partir já dos 40 anos de idade. Olha, que interessante. Outra coisa, tem algum sintoma? Porque o câncer normalmente é conhecido como uma doença silenciosa, né? O do homem tem sintomas? Infelizmente, não. A gente tem que diferenciar, na verdade, em relação às doenças da próstata, são basicamente duas entidades distintas. Um é o crescimento benigno da próstata. Esse, sim, ele costuma dar uma sintomatologia, mas sim, bastante proeminente no homem. O que é o crescimento benigno da próstata? É o crescimento global da glândula, que a partir dos 45, 50 anos de idade, começa a crescer e, à medida que ela vai crescendo, a uretra, que passa bem no meio da glândula prostática, ela passa a ficar comprimida. Com isso, o paciente começa a ter dificuldades no ato da micção. Ele começa a ir ao banheiro, sente que tem que fazer um esforço maior para esvaziar sua bexiga. O jato miccional vai ficando cada vez mais fino, mais fraco. A sensação de esvaziamento, como ela é incompleta, ele passa a urinar várias vezes. Isso é muito comum à noite, inclusive dificulta o repouso do homem, porque ele tem que acordar várias vezes para esvaziar sua bexiga. Bom, em relação ao câncer, normalmente, ele realmente não dá sintomas nas fases iniciais da doença. Por quê? Porque o câncer começa como um pequeno nódulo, um pequeno carocinho, e que, na grande maioria das vezes, começa na parte periférica, na parte mais externa da glândula. Por isso que o paciente não apresenta sintomatologia, assim, em termos miccionais, no ato da sua micção. E por isso que nós, assim, sempre temos frisado a necessidade dos exames preventivos. Porque, normalmente, quando o homem começar a apresentar algum sintoma relacionado ao câncer de próstata, é porque a doença já não é mais localizada. Já é uma doença no estágio mais avançado. Muitas vezes, ela já não está mais restrita à glândula porostática. Ela já passou para um outro órgão. Pode ter passado para o esqueleto, que é um sítio bastante comum de extravasamento da doença. Normalmente, na bacia, na coluna vertebral. Então, o paciente, a partir desse momento, é que vai apresentar doenças, mas jamais no estágio avançado da doença. Onde o tratamento, nessa fase, infelizmente, já não mais vislumbra a cura do paciente, mas sim o controle da doença. Bom, gente, olha, é grave. É grave. A gente fica brincando, né, que o homem tem preconceito. Esquece. Tem que fazer o exame. Tem que fazer o exame. Tem que pensar na tua saúde. Beleza, é bom, mas saúde é melhor ainda, né, doutor? Verdade. Bem melhor. Você alerta teu marido, teu pai, teu filho, alguém da tua família e pede para eles. Procure um médico, procure. Doutor, muito obrigada. Vai, dá ser um prazer. Estamos sempre à disposição. Vamos te chamar de novo. Agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Rever outras? Então faz o seguinte.